É, vamos ver agora, chamar o comentarista Anderson para dar detalhes a respeito do São José que saiu bonito no primeiro tempo 1x0. O São José logo de início fez um gol, o São José ficou precavido, a equipe do Red Bull parou também tocando bola, mas não levou perigo o goleiro do São José, o Marcelo Pitol. Não foi exigido, mas agora vamos ao análise técnico do meu amigo Anderson, que vai falar tudo o que ocorreu neste primeiro tempo com a vitória do Águia por 1x0. Anderson, com você! Bom, Pedrinho, como já vimos, o jogo começou muito movimentado, o São José atacando muito pela esquerda com o Murilo, onde ele achou o primeiro gol no escanteio cruzado pelo Palinha, onde a bola foi desviada e o Leandrinho, camisa 9 do São José com oportunidade, fez o gol. Porém, logo depois do gol, o São José parou de jogar e o Red Bull se impôs dentro de campo. Muitos avanços pela lateral direita, o Marcelo Pitol teve algumas dificuldades na saída de bola. Mas vamos torcer para que o São José volte melhor, volte com mais disposição e garanta essa vitória, que é muito importante na primeira rodada do Paulinho fazer saída 2.